Fala galera, aqui quem fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E olhem só, manos, pra começar, eu quero falar então, né, de como que a gente vai liberar a skin do Clark Kent, né, o mais conhecido aí como Superman Eu já tinha mostrado, né, como que a gente libera alguns itens do conjunto, né, que é através de tarefas épicas Mas hoje, manos, foi encontrado então nos arquivos como que a gente vai liberar de fato a skin do Clark Kent e também o Emoticon e o Spray, né, que também não tinham sido vazados E olhem só, vai ser muito fácil, como dá pra ver na parte de cima A gente vai ter que completar somente 5, né, desafios aí do Clark Kent, do Batman com armadura ou também do Mutano para desbloquear então a skin do Clark Kent Aí você me pergunta, como assim desafios do Clark Kent, né, do Batman com armadura ou do Mutano? É que esses 3 personagens, essas 3 skins, no caso, vão chegar no mapa, né, provavelmente na próxima semana quando a skin de fato for liberada E olhem só, manos, já foi vazado também, né, os possíveis desafios aí desses personagens que é muito simples Olhem só, o Mutano tem um desafio, né, que é para você causar dano aí no jogador, né, e sobreviver Para você, né, eliminar alienígenas e para você atingir 99 de velocidade dentro de um veículo Desafios do Batman com armadura Usar um launchpad, derrotar também, né, alienígenas, matar eles no caso E para você voar numa nave, bem de boas E os desafios dentro do Clark Kent, né, também tem um para você eliminar os aliens Visitar diferentes locais nomeados, 3 locais diferentes E para você visitar a nave-mãe ou também o bioma alienígena Ou seja, esses 3 personagens vão ter missões muito simples E é só você, né, completar 5 missões diferentes Que você consegue, então, né, liberar a skin do Superman, é claro Assim que ela, de fato, né, for oficialmente liberada Que vai ser já na próxima semana E ali na coluna do meio, dá para ver lá em cima, então, né Como que a gente libera o emoticon Que é completando apenas um desses desafios, muito de boas O spray, né, completando 3 dessas missões que eu falei E a mochila e o gesto é um pouco diferente Olhem só, a mochila Você vai ter que liberar primeiro a skin do Clark Kent Aí você utiliza ela e você, né, sobrevoa anéis Quando você sobrevoar esses anéis, você consegue a mochila, né Aparente ser um desafio bem de boas também E o gesto na identidade secreta, que é o gesto aí do Superman Você libera, né, utilizando a skin do Clark Kent Aí numa cabine telefônica, né, também bem de boas E o resto dos itens O banner você consegue, né, completando 68 tarefas épocas Que eu já tinha comentado algumas semanas atrás A tela de regamento, 73 tarefas épocas A picareta, 78 tarefas épocas E o resto, né, aí dos itens aí na versão de sombra Você consegue, né, então, completando 84 tarefas épocas Beleza, rapaziada? Então, se você já quer alguns itens do conjunto do Superman Que vai ser liberado na próxima semana Já vai resolvendo algumas tarefas épocas Já vai adiantando que assim que os itens forem liberados, né Pelo menos você já consegue na hora ali Alguns itens, né, realmente bem rápido E claro, né, que os outros aí, como eu falei A skin do Superman, o spray, mochila Também bem de boas pra você fazer aí tudo no mesmo dia, né E aproveitando aqui o assunto de itens Foi anunciado pela época, hoje à tarde Um teaser aí de novas skins do Street Fighter, tá Olhem só, eles colocaram essa imagem aqui nas redes sociais Com a seguinte descrição Dois novos desafiantes estão chegando Então, né, confirmando que dois personagens novos aí do Street Fighter Vão chegar no Fortnite, né Lembrando que já foi lançado a Shang-Li e também o Ryu Então, qual o seu palpite dos dois outros que vão chegar no jogo? Como esse teaser foi anunciado hoje à tarde Eu acredito, né, que as skins podem ser lançadas hoje à noite mesmo Porque geralmente, né, eles colocam um teaser Aí logo em seguida a skin acaba chegando no jogo Então, fique ligado na loja hoje à noite, né Quem sabe alguns novos personagens, né, de Street Fighter Já apareçam na loja do jogo Então, se você é muito fã, né, já fique ligado aí na loja hoje à noite E só pra finalizar aqui o assunto de itens Eu tô mostrando agora na tela Todos os itens do conjunto da Ariana Grande, tá Porque hoje, né, os itens não foram vazados Eles estão sendo protegidos pela época Mas foi vazada, então, essa imagem, né De todos os itens do conjunto Lembrando que, né, vai ser lançado na loja amanhã à noite, tá O preço a gente não sabe se vai ser aí tudo num pacote, né Por dinheiro, por V-Bucks Mas, enfim, dá pra ver, então, a skin, né Que já tinha sido anunciada A mochila, né, que é o porquinho, muito legal Asa delta ali no canto esquerdo Embaixo, né, tem a picareta Do lado direito, né, o gesto E também o envelopamento do conjunto, tá Então tá aí, né, resumindo todos os itens do conjunto da Ariana Grande Que vão chegar na loja amanhã à noite E, mano, olha só Agora, mudando de assunto Eu quero falar sobre um novo tipo de experiência, né Vou dizer assim Que vai ser lançado aí durante o evento da Ariana Grande, tá De acordo com o Leaker Hypex Durante o evento vai ter essa conquista Que é para você coletar um arco-íris de lhama E quando você coleta Você consegue 200 de XP Com cada arco-íris coletado Então, durante o evento Nesses arco-íris vão aparecer Eu não sei, né, como que vai ser Mas, né, vai te dar experiência Então, se você tá afim de upar, né Vai ser legal também você talvez upar E o seu nível durante o evento ao vivo, né Vai ter esse novo tipo de XP extra Pra você aproveitar e coletar os arco-íris Aí durante o evento da Ariana Beleza, rapaziada? E hoje, mano, teve uma mudança Em duas armas em específico Que elas foram buffadas, tá Estão melhores do que antes Olhem só Mudança de balanceamento O trabalho da O.I. valeu a pena Agora o rifle pulsor Causa mais dano ao mirar Eu não testei ainda Pra ver a diferença Mas, aparentemente, né Pelo que diz aqui Só causa mais dano mirando, tá ligado? Então, se você dá tiro Sem mirar, por exemplo Não causa mais dano Então, mas se você, né, mira O que rifle, né, geralmente A galera sempre mira com rifle Causa mais dano Então, uma ótima dica, né Se você usa rifle pulsor Sempre mira, né No oponente e tudo mais Que você causa mais dano do que antes E agora o rifle de assalto pesado Causa mais dano Tem uma cadência de tiro um pouco menor E mais precisão Nos primeiros disparos Então, tá aí, né Mudanças também no rifle de assalto pesado No geral O item também, né Foi bufado Foi melhorado Se você curte o item, né Fique ligado Então, agora ele tá melhor do que antes O que é uma parada que eu acho boa, né Porque muita gente, né Prefere bem mais, né O rifle normal do que o pesado E agora, né Com essa melhoria, quem sabe Mais gente acaba utilizando Essa arma aí também E por fim, então Manos, eu quero falar De todos os bugs Que foram solucionados Na atualização de hoje, tá Olhem só o que o Epic Games Colocou no site deles Problemas conhecidos Resolvidos na versão 17.30 Problemas gerais Jogadores do Xbox Podem não conseguir assinar novamente O Clube Fortnite Alguns envelopamentos Não são exibidos corretamente No conjunto esbanje estilo Rádio não funciona em veículos E não é possível executar O gesto Last Forever Battle Royale Jogadores disfarçados como objetos Podem dirigir veículos De forma instável E contagem regressiva De baús cósmicos Pode permanecer na tela Se uma caçada for perdida Modo criativo Memória utilizada por veículos É muito alta Cofres balançam e tremem Inesperadamente A começar a dirigir Explosão de veículos Não é acionada corretamente Com configuração Transmitir ao destruir Ativa Grama com configurações épicas Jogadores não pulam A cair no meio De plataformas de amortecimento E problema de latência Em ilhas extra grandes E por fim, então No mobile Retângulo branco Aparece na aba Da turnê da fenda Então tá aí, mano Se você tava sofrendo Com algum desses problemas Hoje na atualização Todos eles Já foram solucionados Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Se você é fã do Street Fighter Se você curtiu aí o estilo Da skin da Shan Lee Do Ryu, né Que já foram lançadas Aí no passado Fique ligado, né Que muito em breve Pelo jeito Dois novos personagens Vão chegar o meu palpite É que hoje à noite mesmo Eles podem ser lançados Então fique ligado na loja E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né Também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes E aquele seu amigo Que não perde XP por nada Pra ficar sabendo Que durante o evento Da Arena Grande Vão ter arco-íris, né Eu não sei como Vai ter arco-íris espalhado Aí na tela E cada arco-íris Que você coletar Você consegue 200 XP Se for fácil, né Você coletar arco-íris É uma maneira muito boa Até de você conseguir Bastante XP Aí durante esse evento Ao vivo, né Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui